Com toda a estrutura de uma universidade, o novo prédio da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, em Osasco, vai receber seis cursos de graduação, com capacidade para 1.400 alunos. Os investimentos totalizaram 102 milhões de reais. O início das aulas está previsto para a primeira semana de agosto. A partir de hoje, a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp passa a funcionar integralmente nesse prédio, ofertando cursos de graduação em administração, ciências contábeis, ciências atuariais, ciências econômicas, direito, relações internacionais, mestrado em economia e o recém-aprovado, mestrado profissional em administração pública, ofertado em rede. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era ministro da Educação quando o terreno em Osasco foi adquirido para a obra. Ele explicou o plano de expansão da Universidade Federal de São Paulo. Nós criamos a ideia do anel universitário, porque São Paulo só falava do rodoanel. Era rodoanel para cá, rodoanel para lá, até hoje não está concluído, apesar do financiamento, apesar de tudo. Vamos criar o anel universitário. E aí nós pensamos em fazer uma universidade em Osasco, uma universidade em Guarulhos, uma universidade na Zona Leste de São Paulo, uma universidade em Diadema, uma universidade em Santos, todos da Unifesp, que tinha lá na Vila Clementino, seu QG, vamos dizer assim, para criar a ideia de que nós íamos abraçar a região metropolitana de São Paulo com a Universidade Federal de São Paulo. O novo prédio faz parte do projeto do governo federal de consolidação da Unifesp. Por meio do novo PAC, serão investidos quase 145 milhões de reais. Dentre as futuras obras, estão previstos um campus na Zona Leste de São Paulo e um hospital universitário na Zona Sul da cidade. Os últimos anos negaram, desmontaram os investimentos na nossa universidade. Precisou agora o presidente Lula voltar e semana passada nós estivemos lá para dizer que nós vamos construir o campus da Universidade Federal da Zona Leste do Estado de São Paulo. Para universidades e institutos federais no Estado de São Paulo, o governo federal vai investir, por meio do novo PAC, mais de 900 milhões de reais. São projetos de consolidação e expansão das instituições presentes em 40 municípios do Estado. O presidente Lula, presente no evento, destacou a ampliação das universidades federais no Estado e defendeu educação para todos. Nós queremos é que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser dentista, possa ser quem era. É isso que nós queremos. Nós não queremos uma sociedade dividida pelo perto que a pessoa nasceu. O papel do Estado é garantir a todos, independentemente da religião, independente da raça, independente do time de futebol, independente da condição financeira. Nós queremos garantir a todos a mesma oportunidade. Que sempre, numa sala de aula, a filha da doutora com o filho da empregada doméstica. E que estudem e disputem a vaga. Obrigado. 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 Obrigado.